Nós estamos recebendo no nosso hospital de campanha, estabelecido aqui na UPA Leste, 10 respiradores, é uma ação importantíssima do governo do estado. Nós vamos conseguir ofertar ao total já 150 leitos na rede pública específicos de UTI, incluindo aqui UTI adulto e UTI infantil. E na mesma visão, para a cidade, incluindo, portanto, a rede privada, chegamos em 290 leitos. E com esses números, muito provavelmente, nos caracterizamos como uma das regiões do Brasil com essa melhor disponibilidade nessa relação entre população e leitos COVID-19, especificamente de UTI. Não estamos num quadro absolutamente confortável, é bom lembrar e deixar isso muito claro. Nós temos aí, na média, entre o público e o privado, cerca de 70% da ocupação dos leitos de UTI da nossa cidade. Agora, com esses respiradores, nós temos a segurança de que nós continuaremos tendo esse nível estável de ocupação, que permite, sim, essa retomada, inclusive, mesmo que de forma gradativa, gradual, com muita responsabilidade, mas uma retomada das atividades econômicas, sociais, culturais, enfim, seguindo esses critérios que estão previamente estabelecidos. Obrigado. 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 Obrigado.